Nós não tem um grande amor Aí é só bebendo Que nós vê, mas nós não liga É que de cabeça pronta Nós empurra com a barriga A pressão vive subindo E aquilo só descendo Aí é só bebendo Coração vive apanhando E a paixão vive batendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Que nós vê, mas nós não liga É que de cabeça pronta Nós empurra com a barriga A gente não tem dinheiro Mas a gente tá bebendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo As moda boa não tocam É as ruim que estão querendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Que nós vê, mas nós não liga É que de cabeça pronta Nós empurra com a barriga Aí é só bebendo Mas não liga É que de cabeça pronta Nós empurra com a barriga Amazônia Amazônia que era nossa Já tem gringo se metendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Tá na cara do governo Tá na cara do governo Que finge que não tá vendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Que nós vê, mas nós não liga É que de cabeça pronta Nós empurra com a barriga Aí é só bebendo Que nós vê, mas nós não liga É que de cabeça pronta Nós empurra com a barriga